Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje vai ter lenda nova no canal, que no caso a gente meio que já explorou ela hoje de dia, tá ligado? A gente viu uma casa, mano, uma casa abandonada, uma das lendas mais loucas que eu já vi na minha vida. Ninguém tem coragem de entrar lá de noite, quem entra de noite, mano, sente a casa vibrar, sente a casa um babu muito louco. E, mano, hoje eu tô com a equipe forte pra isso. O Léo, ele não veio de dia comigo, mas pela história você vai ver que o bagulho é doido lá, mano. É uma casa muito grande. Pelo que você me falou, mano, a casa é gigante e o cara era muito rico porque ele mexia com café, era isso? É, ele era tipo o rei do café, tá ligado? Antigamente tinha muito disso, né, mano? Sim. Esse aqui pode ser parecido com aquela história da entidade, né? Isso. Briga de família e tudo mais, eu não sei como é que foi essa história em específico que está acontecendo com a gente agora. Não sei se teve briga de família, tá ligado? Mas é meio que a perseguição, pô, mano, quando tem dinheiro é assim, né? Ainda mais antigamente, né, que só eram poucas pessoas que tinham. A pergunta é, qual que é a missão? É achar a passagem secreta? Mano, a missão, não, acho que a missão é a gente mesmo entrar na casa. Explorar, meu. Explorar. Dar uma explorada de noite, ver se a casa realmente é assombrada e... É uma lenda nova que passaram. É uma lenda nova, então, exatamente. Mano, sem mais enrolação e partiu a mais um caçador de lendas. Bora, mano. Nossa, farmaceira. Farmaceira no olho. Bora. Tchagão, mano. Só ainda já esse... Tchagão, olha pro chão. Tchagão, olha pro chão. Tchagão, olha pro chão. Tentou iluminar mais pra... Quero todo mundo em posição entrando, hein? Galera, a casa tá aqui na frente já, mano. Do céu, mano. Isso que eu falo que é mansão. Caraca, meu, que sinistro, mano. Tchagão, olha pro vidro, ó. Olha pro chão, mano. Tchagão, que sinistro, que sinistro. Tchagão, tem alguém aqui? Tomara que não, né? Galera, ó. Tem uns livros, mano. Vamos subir lá em cima? Tem mais pra cima? Tem. Cuidado aqui, ó. Tchagão, cara, bem curto, mano. Mano, toma cuidado não ficar... Olha. Caramba, tem mais pra cima ainda. Cuidado, cuidado do chão, mano. Não sei como é que é. Vamos subir pra guarita do... Do segurança? Desliga a sua. É que a noite elas ficam mais de boa. Mano, olha o que eu acho mais sininho desse quarto aqui. Vem ver, viado. Deia mesmo, mano. Sem barulho, sem barulho. Pera aí. Não, pera aí. Quer, quer, quer. Vai, pera aí. Quem tá aí? Isso aí! Isso aí!